Salve rapaziada, ligado no canal Através do Skater, estamos aqui na Europa, meu amigo Peralta. Hoje a gente vai gravar um pouco do nosso dia a dia aí, vai fazer um daylife, mostrar como é que tá sendo nossos dias aqui, mostrar um pouco da sessão, vamos sair pra filmar, colar uns picos, um pouco da nossa vida maluca de skatebol. Se liga, fica por dentro aí rapaziada, tem muita novidade aí. Ainda. Vamos com nós. A primeira do dia do pique, como é que tá? Rapaziada, a gente tá indo ali na Praça Catalunia, encontrar um videomaker, estamos atrasados na real, um dia era pra lá estar lá, mas acordei tarde, estamos indo ali encontrar o maker, a primeira do dia falhou, mas é isso. Olha, fala onde que nós tá. Aí rapaziada, estamos aí na Rambla, que é um pico turístico, hoje todo mundo que veio aqui pra Espanha, bora pra turistar um pouco e conhecer, comer umas comidas diferentes, tá ligado? Tá indo. Então, chega junto aí, ó. Dá aula, pico, vamos conhecer. Aí, ó, Rambla. Aí que é vida boa, pegando solzinho, jaja, com os pombo. Oxi! Eu não peguei em um tempo antes. Esse aqui é o Video Maker, que não vai sair do sessão, é o Cria. E aí, ó, saímos, pegando no pico. Fala, meu pico. Solzão tá como? Dando moca de cria. Mó lua, hein, cria? Quero ver as manobras aí agora, né, nessa aí? Vou pegar aqui esse lugarzinho de cria aqui. Fala, meu pico, peraí, que tá muito perto. Aí, fala, meu pico, dentro da lua. É isso aí, rapaziada, um só pra cada um. Nós vamos fazer um pirueta, vamos tentar render alguma coisa. Quero comer alguma coisa também, tirar foto. Como é que eu peguei que começa o dia? Chegamos agora no pico, parou pra olhar. Opa, assinante de trânsito é ele. Nossa, eu queria andar, rapaziadinha, mas ontem eu fiquei ali no Máquina, andando o dia inteiro. Eu já tô meio cansado, tô com o joelho doendo. Ficou um gelinho, ficou suado. Mas enquanto isso, o Peraltinha tá manobrando, ó. Aê, Peralta. Tá aquecendo. O que é que? Suado, saiu, saiu. Ficou assim, já chega manobrando. Faz nem cinco minutos que a gente tá no pico. O Pico já deu raio de reverso. Ficou assim, pico. Vou em busca daquela água agora, né? Pra agatar o foguinho. Pai, se a sessão tá rendendo, acabei de fazer uma linhazinha ali, sofrida, mas fiz. Fic tava descansando, daqui a pouco vai soltar a braba. Caraca, que bonitão que a gente tá, mano. Tamo indo no mercado comprar água, devido ao calor, pô. Hoje nós ia na praia, mas não rolou. Aí, agora pegar uma unha, voltar pra sessão. A gente não pode mostrar o que tá sendo filmado na sessão, porque vai pra parte, né? Então a gente não pode mostrar, meio que a gente mostra chegando na sessão e tal. O que a gente filma em si não pode ser mostrado, pelo menos não agora. Então é isso, vamos comprar uma água ali e voltar pro pico, encontrar os parceiros. E acho que a gente vai pra outro lugar já. Acompanha aí. É isso, rapaziada. Olha o garoto feliz, escolhendo o chocolatinho pra sessia. Vai com o de Milka já, né? Será que o biscoito? Nossa, esse aí deve ser saboroso. É impressionante. Quanto fez, casal? Um euro, mano. Esse aí no Brasil é seis contos. 60 centos. Aí, Brasil, brincadeira, né? O que faz com a gente, né? Tá foda, né? Olha o preço do bagulho. Não, e detalhe, você quer ainda um mercado caro. Se não for nos mercados maiores, é mais barato. Verdade. Tem esse detalhe aí, mano. Olha o pico. Esse é conhecido, pico? Esse bote aí, conhecido aonde? Aí, ó. Chegamos, essa borda aqui é conhecida, rapaziada. Ficou no coente. Pra quem assiste os vídeos de skate, aí, ó. Essas bordinhas aqui é tudo conhecido. Maneirão. Fala, meu pico. É altinha essa, hein? Tá tudo, hein? Você que pode. Pô, aquelas bordinhas ali embaixo é conhecida, ó. Olha, você encontrou uma bola. Joga o skate, pico. Joga o skate. Oh! Você que deu ele aqui. E agora, pico? Balança, balança. No! O que é que eu vou colocar na pelota? Na pelota está aí, né? E aí, caralho! Agora temos uma pelota. Está bom, tira. Joga, joga. Oh, o que é que acontece, Raudinho? Oh, Marcelino, tio! Oh, olha. Olha. O que é que acontece, caca? O que é que está fazendo aqui na bola? Aí, ó. Enquanto um joga futebol, os caras estão achando que é brasileiro. O outro ali, ó. Manobrante. E aí, pelota? Ó. Oh, Lucas. Cara, nós achou a pelota, os caras estão achando que é jogador de futebol agora. Oh! Cuidão, hein, cão, cuidão. O que é isso? É, rapaziada. No meio da sessão tem isso aí também. A direção, não faz jeito não, fala. Vai, mostra que você é brasileiro, Peral. Ah! Aí, rapaziada. A sessãozinha rendeu nos potes que a gente estava ali. Fala, pico. Rendeu duas brabas aí na ponte. Rendeu duas brabas. Agora estamos trocando aqui de esporte. Acho que a gente vai comer uma parada. Dia a dia dos cria está comendo. E se for, o rapaziada vai sair hoje à noite. Aí, rapaziada aí que está com nós aí. Nossos amigos chileno. Tudo chileno. Mas é isso. Fala, Pico. Fala. Aí, está ruim de vir, hein, Viano? E é isso, rapaziada. Vamos comer. Vai, vai, peraí, peraí, peraí. Vai. Cara, toda vez que eu gravo, tu errou a manobra, viado. Mas é isso. Vamos comprar outro esporte ali. Calma-te, por la chucha. Break this. Tcham, 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 tcham. Break this. Tcham, 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 tcham. Enquanto isso, vou ficar de boa porque eu estou cansado. Ainda, ainda. Mas eu fui pra caralho já. Fui pra caralho. Fui pra caralho. O meu dele e o meu ainda, mano. Fui pra caralho, vamos ficar suado. Vou andar só amanhã, eu acho. A gente chega, geralmente é isso. A gente chega no pico, dá umas manobrinhas assim pro Insta, umas manobras mais de boa. No caso do Peralta, não tanto de boa assim, né? Porque ele é ignorante. Mas é, geralmente a gente chega no pico, faz umas paradinhas mais de boa. Depois começa a gravar uma outra parte e tal, não sei o que. Daqui a pouco o maninho vai puxar a câmera. Eu acho que vou tentar fazer um make-off pra vocês, já que eu não vou andar. Porque eu estou cansado. Ele está dormindo. Olha só que ele está dormindo. Enquanto isso, olha lá a sessão, olha. Salve, rapaziada. Segundo dia aí, continuação. E a bateria acabou. Chega aí, meu pico. Que a bateria acabou do celular ontem. Então a gente vai continuar gravando hoje aí. Vamos pegar uma praia agora. Cansar o povo, porque os crianças estão cansados. Mas tarde, sem sessão. Relaxa. Olha a visão que não dá. Fala, pico. Tá ruim? Não é frutar, rapaziada. Você é barcelona. Tá, não. Tá ruim, não. Não ainda. Valeu. Fala, tchau, pico. Fala, tchau, pico. Fala, tchau, tchau. E aí, rapaziada. Acabamos de pegar uma praia aí, ó. Agora nós estamos renovados aí. Fala mesmo, Marcelo. Agora é sessão, né, rapaziada? Vamos aí, pico. Partiu skate. Agora é partiu skateboard. Agora não é tresta não. Agora é bater o teixo. Fala, força. Fala, força ainda, hein. Agora dá de festeção aí, pico, na rua. Agora não vai dar uma maravrinha, né, rapaziada? O chileno, o visual maker, já tá no pico. Acho que ele vai mandar... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha, bichão, vai, vai, vai. Chama, bichão, dá uma maravrinha. Vai. É isso, rapaziada. Vamos colar no pico. Ô, garoto. O pico caiu. Eu vi que caiu. E aí, bichão? Então é isso. O chileno já tá no pico ali. Ele vai mandar a localização. E vamos colar, agora é skate. Valeu, valeu, valeu. Aí, ó, pra quem não conhece... Fala aí, pico. Famoso. É conhecido aí, mano. Nas videopart aí, com os caras da história. Pra quem assiste videopart aí, ó. A sua radiazinha aqui é famoso. O pico já tá manobrando, já tá até suado. Já fiz umas papais. Vai, chama, pico. Dá mais uma lá. Agora vai ser aquelas... Vai. Vai, chama, pico. Eu não vou andar, porque estou cansado vários dias manobrando. Tô cansado, mas o pico vai amassar. Não vou nem parar de filmar, hein. Ainda, pico. Vai, o próximo vai, o próximo vai. Nossa, eu tô mortinho, rapaziada. Cansado. Vários dias manobrando na rua. Vários dias, pô. Vai, tá canseira, gente. Agora, pique. Sem parar, hein. Sem cortar, hein. Ainda, pique. Fala, Pananá. Vai, já era, né? Obrigado. É nóis. Ainda. É nóis de montar esse quietinho aqui. Vamos dar uma manobrada no mato. Que beijo cria. Esse bom aqui é novo. Duro pra caralho. Eu vou ter que me acostumar. Amarrar o skate inteiro é quase novo, né, mãe? Isso é questão de meia hora, né? Vamos ver, vamos ver. Espero que seja. Ontem nós manobramos pra caralho, né, mano? Só que estava sem bateria pra fazer. Rapaziada. Pode cortar? Olha aí. Aham. Mato de skate. Fala que está parecendo que vai chover, mano. Vamos manobrar antes. Mas vamos manobrar, né, pico? Tá ligado, né? É isso, rapaziada. Chegamos no Máquiba. Acho que todo mundo conhece o Máquiba. Tá ligado, rapaziada? E vamos filmar. É que o pico está meio cansado, mas todo de nós está cansado, né? Não, não, não. Não tem ideia de você não. Vai se contar, mano. Vai, chama então, vai. Ui, toma. Olha, rapaziada. Nós vamos tirar um game pra esquentar o sangue, né? É isso. Só que fora que eu estou com o joelho meio ruim, mano. Ih, já está chorando. Vai, vai, vai. Vai. Olha só, só tem um pouco. Ai. Olha, já tem só. Eu acabei de acordar, mano. O cara está acertando. Está acertando. Parece que ele está fazendo o game e quando eu acabo de acordar, é mancado. É uma fisgada no joelho. E aí, olha só. É um microfone. É um microfone. Ó, mano. Tá acertando. É um microfone. É um microfone. Pelo menos uma, né? Essa aí é outra, rapaziada. Pelo menos uma, né? Essa é foda, essa é foda. Porra, mano. Porra, tem que aquecer, né? Porra, tá frio, né? Porra, tá frio. Só no solo pra eu ganhar dele, mano. Vamos o máximo inteiro? Aí ele tá foda. Pode vir, pode vir, mas não me garanto. Mas pode vir, tá ligado? Vai filmar umas maravilhas de, sei lá, na borda, umas linhas, umas paradinhas assim, entendeu? Isso aqui só foi pra esquentar o couro. Só pra começar, rapaziada. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. El cameraman. Cameraman Cameraman Olha aí o caralho, eu ia surtar aí, ó, o brabo Olha aí o tempo Ah, então, um instrumento É, ele não sabe brincar, né? É, ele não sabe brincar, né? De prima? Foi de prima, né? Foi de prima? Hoje o meu dia foi assim, ó, no chão do bairro, tá cansado Aí já acertou as manobras Aí, ó, fala que tá sem energia, mas tá dando piruleta É o bicho piruleta, isso aí Olha lá, viu o que eu falei, mano? É isso, rapaziada, esse foi o nosso dia aí Dois O cara não paga Esse foi o nosso dia, não é que vai olhar a Europa Foi dois dias na Real, porque o outro dia a gente carregou o celular Mas é isso, esse foi o nosso dia na Europa Digamos, o dia Daylife, né? Um daylife, foi dois dias porque acabou a bateria, mas é isso Mach-Bah, saímos de sessão na rua Sim, o que mais? Falamos com os manos do Chile aí também, ó Falamos na praia com os nossos amigos chilenos O videomaker, Nico, o Ian, todos os parceiros E é isso, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo aí, rapaziada Se inscreve aí no canal 3S Tamo junto, família, é nóis E aí